Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar duplicando o carro solo rapaziada Exatamente isso Galera, temos aqui uma nova versão, tá bom? Que é uma versão de duplicar qualquer veículo, beleza? Só que agora a gente não vai usar o fliperama, correto? Vamos usar a boate nesse método aqui rapaziada, beleza? Então primeiro de tudo, vamos fazer uma sessão de convite, beleza? Pra ficar tranquilão, relaxado ali sem ninguém incomodar Fechou? Galera, aqui em configurações controle Lá no modo história ou lá no criador Vocês vão ter que ter um modo de mira diferente Então eu coloquei trava completa E eu vou seguir amigos que tem mira livre assistida Se você tem amigos com trava completa Você segue amigos com mira livre assistida Então você vai ter que ter o erro de mira, tá bom? A gente vai usar o teleporte de missão, tá? E aí a gente vai precisar usar também Lá na boate também pra fazer o método, beleza? Galera, é o seguinte Pra fazer esse glitch aqui A gente vai precisar do bunker e do centro de operação móvel, beleza? E da boate E como que funciona aqui, irmão? Então é o seguinte, ó Eu tenho uma boate aqui, tá bom? Na minha boate São três, quatro garagens Entrada de serviço B1, B2 e B3, tá? B1, não, pera aí B2, B3 e B4, beleza? Que são onde a gente pode colocar Então entrada de serviço é uma vaga só B2, B3 e B4 são 10 vagas por garagem ali A gente vai pôr um carro gratuito Lá na entrada de serviço, tá bom? Então aqui nos armazém, ó Tá certo, galera? A gente temos as garagens, tá bom, galera? Então a gente vai precisar ter as garagens aqui E a gente vai pôr um carro gratuito Lá na entrada de serviço Aquele carro a gente vai perder E a placa dele passa para o carro duplicado Tá certo? Então a boate a gente tem, beleza Já temos a boate Colocamos um carro gratuito na entrada de serviço E a gente vai ter que ter o bunker, tá bom? Bunker, todo mundo já tá ligado, beleza? Vamos ter que ter o bunker Após você comprar o bunker Você vem aqui na Warstock Vai vir aqui em centro de operação móvel Compra ele Aí no espaço 2 você deixa Oficina de armas Ou módulo vazio, beleza? Se colocar oficina de veículos e armas Não vai dar certo Porque aí não vai ter como colocar aqui no espaço 3 O armazém pessoal de veículos É necessário, tá bom? Então aqui dentro a gente deixa o carro que a gente quer duplicar Ó o Easy A Slamvan Tá bom? Eu já peguei, ó O meu carro tá ali Tá bom? Uou Apareceu alguém ali Apareceu o barulho de escrito Mas não apareceu o nome, né? Mas beleza Galera, aqui é o seguinte, ó Ele tava ali dentro Tá bom? Eu acelerei ele e coloquei ele aqui Beleza? Pode deixar aqui O Easy ou a Slamvan Ou qualquer carro lá da BN O Easy, esse carro aqui é o que vale mais aqui, tá bom? Pra você vender as cópias 1 milhão e... 1 milhão e 800 1 milhão e 900 Dependendo da turnagem Chega quase 2 milhões aí Tá bom? A Slamvan também dá pra mudar Esses dois veículos O Easy, que é esse aqui E a Slamvan Você compra lá no site da Arena War Leva lá dentro da Arena War e tuna O uso da BN você compra e leva lá na loja da BN, beleza? Galera, a gente vai ter que ter uma outra opção aqui Pra gente poder fazer o esquema aqui do teleporte de missão A gente vai precisar habilitar aqui no mapa Tem aquelas missões azuis, tá bom? Pra gente poder fazer o teleporte, beleza? Porque o bunker da boate fica um pouco longinho Então... Ah, irmão, eu não quero fazer o teleporte Dificultou a minha vida Então pega um buzzard ou um carro de rua e vai até o bunker, tá bom? Buzzard é veículos do chefe Vira chefe e solicita o buzzard, tá bom, galera? Vem aqui, pra quem não sabe, tá bom? Chefe, veículos de chefe aqui, tá bom? E você solicita o buzzard, tá? Aí, ó, ele apareceu lá, ó, tá vendo? Você vai com ele Se a gente chamar um veículo pessoal aqui O carro que tá dentro do bunker vai sumir E não é isso que a gente quer Então, galera, a gente precisa habilitar essas missões azuis aqui Tá vendo aqui no mapa? Então, como que a gente habilita? Vai vir aqui no menu de interação Opções de ocultar Serviços Todos os serviços a gente deixa personalizado E os demais em exibir, beleza? Assim vai aparecer essas missões aqui no mapa, tá vendo? Tá vendo essas missões aqui? Beleza, então a gente vai fazer o que agora? A gente vai dar um teleporte Para a... Perto da nossa boate Tem uma missão aqui perto da minha Então eu vou teleportar perto da minha boate Você teleporta pra uma missão perto da sua boate, beleza? Então eu vou tá seguindo aqui Opa, primeiro vamos hospedar Ah, vou seguir um amigo que eu já sei que está com o modo de mira diferente Eu já testei, tá bom? Então eu vou seguir ele, beleza? Esse método funciona pro Xbox e pro PS4 também, tá? Confirma a primeira e cancela a segunda Vai dar o erro, eu vou ser expulso e vou aparecer Pertinho, né? Vou aparecer bem no ícone da missão Tá bom? E aí eu vou correndo lá pra minha boate, beleza? Então bora lá Galera, a gente vai entrar aqui, ó Na entrada de serviço, tá bom? Aqui, ó Entrada da sua boate, né? Que é a parte ali Onde a gente consegue colocar um carro É exatamente aqui Que a gente precisa deixar o nosso carro É... Gratuito, tá bom? A gente vai fazer um bug com ele, tá? Então a gente perde ele E o carro lá do bunker, ele duplica Com a placa desse carro aqui Uma moto ou qualquer outro veículo Que vocês queiram colocar aqui Precisando que vocês vai perder, tá bom? Então o glitch que duplica com placa limpa É um ótimo glitch, tá bom? Então esse é o carro que eu vou perder Deixa ele aí Vamos entrar aqui Tá bom? Na parte da nossa boate Tem a sua boate ativa Beleza? Deixa ela ativa aí Pra gente poder fazer o bug, tá bom? Entrou aqui, beleza A balada tá estralando Tá bom? Então a gente vai vir aqui Na parte do balcão Beleza? Galera, como eu fiz um teleporte Tá certo? O que que acontece? A gente já fica bugado Tá bom? A gente já fica bugado Beleza? A gente vai fazer o seguinte, galera A gente precisa entrar atrás do balcão Como que a gente faz? A gente vem aqui, ó Tá vendo? O balcão tá ali A gente vem aqui, ó E vamos entrar aqui dentro do balcão, né? Vamos entrar porque é a nossa boate Então vem aqui nesse cantinho aqui, ó Aqui, ó Beleza Servir uma bebida Então, ótimo Tá bom? O que que a gente vai fazer? Tá? A gente vem e vamos seguir o amigo com o modo de mira diferente Beleza? Vamos seguir ele aqui A gente confirma a primeira e cancela a segunda Pode ir lá na opção de comandos também, tá bom? Ou na comunidade se estiver lá no PS4 do canal Irmã no Games, tá bom? Confirma a primeira e cancela a segunda Beleza? Tá? Que isso? Essa é outra mensagem Vamos dar uma setinha pra direita aqui Pra poder servir uma bebida Ele vai ficar parado com as mãozinhas assim, ó Agora aperte Start GTA Online Vai vir aqui em Kit Criminal É necessário, né? Toda vez fazer isso Tá bom? Então no Kit Criminal Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Vai vir aqui na Arena Onward A primeira Tá bom? E quando a gente clicar Vai acontecer esse erro aqui Beleza? Estamos congelados Agora aperte Start Vamos vir aqui em Pacote Tubarão Quando a gente acessar o Pacote Tubarão A gente desbuga e fica com o menuzinho ali do bar Tá? E agora a gente volta lá no carro Onde a gente deixou ali na entrada Como eu falei pra vocês Tem a entrada de serviço Onde a gente deixa o carro Então é necessário a gente deixar o carro ali Que a gente vai fazer um bug nele agora Tá? Pra poder fazer ele desaparecer E aí vai dar certo aí a duplicação Tá bom, galera? Essa parte é um pouco chatinha Como eu falei ontem pra vocês no outro vídeo Então prestem atenção aí Pra ver se vocês conseguem acertar Beleza? O que eu vou fazer aqui, galera? Vou apertar Y pra entrar no carro Quem tiver no PS4 é o triângulo Tá bom? Assim que ele entrar no carro Eu vou fazer o que, galera? Eu vou fazer diferente hoje Eu vou sentar Quando sentou no banco Eu vou apertar seta pra direita E acelerar Tá bom? Quando der a tela preta Eu aperto mais umas duas vezes Três vezes seta pra direita Beleza? Ó, ele vai entrar no carro Tá bom? Ele sentou Seta pra direita e acelera Agora seta pra direita Seta pra direita Tudo der certo Sem carro lá fora Galera, beleza Aqui é o seguinte Aparecemos aqui Às vezes aparece o carro que dá uma piscada Às vezes não Tá bom? Beleza Galera, se vocês erram Apareceu com o carro Vai tudo de novo Vai ter que ir lá no bunker Né? Deixar o carro lá do lado de fora E tudo Enfim Ele é chatinho essa parte Beleza? Então Passei uma melhor dica pra vocês Verem da melhor forma Aí Vocês já estão treinados de ontem Lá no fliperama É no mesmo esquema Beleza? Então agora eu vou apertar start Vou vir aqui em No mapa Tá bom? E vou me teletransportar Lá para o meu bunker Aonde Né? Eu vou Fazer o O bug Né? O bug não Na verdade já acabou o bug E agora eu só vou Entrar no carro Tá? Que tá lá dentro do bunker Como eu não apareci com o carro Aqui fora Já deu certo Mas tá chatinho essa parte Tá bom galera? Tá chatinho Eu tentei várias vezes aqui Tá bom? Pra conseguir parecer sem o carro Tá certo? Então Mesmo esquema Vamos subir no serviço Perto do nosso bunker Confirma primeiro E cancela a segunda A segunda Quando a gente segue um amigo E aí dá o erro A gente aparece bem Perto aqui Do serviço Tá bom? Então vamos lá Agora a gente vai entrar no bunker Tá? E vamos duplicar o carro Beleza? Pessoal Então aqui é o seguinte Ó Aparecer aqui O carro tá aqui Beleza Vou entrar no carro Ele vai pegar Uma nova matrícula Eu tô fazendo com Um carro que tem Morteiro atrás galera Não vai dar pra mostrar Mas se você estiver Com um carro que tem placa Você vai pegar Que vai pegar Uma nova numeração Vem até o centro De operação móvel Seta pra direita Vai dar mais enlotado O carro que tá aqui dentro Vai pra lá Pra vaga Tá bom? E aí Esse carro aqui É o carro duplicado Tá? Ele é o carro duplicado Já e tá salvo Beleza? Pra continuar duplicando Pessoal O que vocês vai ter que fazer Vai ter que tirar o carro Que tá lá Tá certo? Lá na vaga É um easy Que tá lá agora Na vaga de entrada Só tem uma vaga Então retire o carro Que tem lá Coloque um outro Veículo gratuito lá Beleza? Vem aqui Larga o carro Aqui do Aqui dentro do bunker Tá bom? Pra vocês sair Pra vocês sair Tem três formas Gostado Tá bom? É uma boa alternativa Pra quem não tem o fliperama O fliperama não fica mais perto do bunker Tá mais rápido Mas se você não tiver o fliperama Você consegue duplicar também Com esse método aqui Da boate Beleza? Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Pra dar aquela fortalecida É só isso que eu peço pra vocês Se você chegou aqui A primeira vez Gostou do conteúdo Se inscreve Deixa o like Beleza? Tamo junto Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo